Veja nesta edição o envio de boletos bancários sem autorização do cliente está proibido. Termina hoje inscrições para o programa Ciência Sem Fronteira. Programação em Belém marca Dia Mundial da Saúde. A oficina para profissionais que atuam em bibliotecas escolares. A agenda cultural para o final de semana. O bate-papo musical com Salomão Habib. E o procurador da República, o Biratã Caseta, fala sobre conflitos no campo. Hoje é sexta-feira, 5 de abril de 2013 e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre uma prática comum para empresas atraírem novos clientes. O envio de boletos bancários. E esta semana o Banco Central anunciou que está proibido o envio desses boletos com propostas de compra ou prestação de serviços sem a solicitação do cliente. A norma ratifica o que já estava estabelecido no Código de Defesa do Consumidor. Os boletos oferecem assinatura de revistas, produtos em promoção ou a adesão a ideias solidárias ou filantrópicas ligadas a ONGs, por exemplo. Sem a consulta prévia do consumidor e o seu consentimento para receber a proposta, eles não poderão mais ser enviados. Essa matéria já está inteiramente regulamentada pelo Código de Consumidor. Então o Banco Central só veio regulamentar ou referendar o que já dispõe o Código de Consumidor acerca desse tema. Que considera-se abusiva tal conduta dessas empresas que cobram através de boleto na residência dos consumidores. Mesmo com o consentimento do consumidor, o documento precisa deixar clara a descrição de boleto de proposta e não de cobrança para que o consumidor não seja induzido a assumir um custo de uma dívida que pense ter. Buscar o Procon ou denunciar através do proconatende.proconpa.gov.br ou para o telefone 151 também. Eu vim a nossos estabelecimentos aqui na Castelo 1029 para formalizar a denúncia. Os preços de produtos hortifrutis tiveram alta maior que a inflação na Grande Belém. Segundo o Diese Pará, o primeiro trimestre de 2013 registrou uma elevação quase generalizada nos preços. Os consumidores pagaram reajuste de até 47%. Hortaliças, verduras e legumes fecharam o primeiro trimestre de 2013 em Belém com uma alta maior que a inflação, segundo uma pesquisa do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, divulgada nesta semana. As hortaliças comercializadas em feiras e supermercados tiveram reajuste quase generalizado, segundo o Diese. De acordo com o Departamento de Pesquisa, as altas começaram em 2012 e mantiveram a trajetória nos três primeiros meses de 2013. As causas apontadas pelo Diese variam entre questões de sazonalidade, condições climáticas na produção e questões que envolvem a comercialização. Os primeiros reajustes do mês de março deste ano, segundo o Diese, foram cebola com alta de 34,38% o quilo, seguida pela salsa com alta de 28,42% o maço, do repolho com alta de 21,02% o quilo, o cheiro verde com alta de 15,84% o maço e da alface com alta de 12,88% o maço. Neste mês, produtos como batata lavada, cebolinha, couve e jambu também devem sofrer aumento nos preços. Foi sancionada sem vetos pela presidente Dilma Rousseff o orçamento da União para 2013. A lei orçamentária prevê crescimento de 4,5% da economia e receitas de mais de 2 trilhões de reais. A votação foi concluída em março porque, no final do ano passado, o Congresso Nacional entendeu que uma decisão liminar do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, trancava a pauta e impedia a votação. Pela lei de diretrizes orçamentárias, se o orçamento não é sancionado até 31 de dezembro, o governo não pode gastar, no ano seguinte, o dinheiro das receitas previstas para novos projetos. O texto do orçamento será publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União. E vamos falar agora de conflitos de terras no Pará. O Ministério Público Federal entrou com recurso para suspender a Operação Tapajós no município de Itaituba. A operação acompanha cerca de 80 pesquisadores que fazem levantamento sobre os impactos ambientais da hidrelétrica de São Luís do Tapajós. O Ministério Público também entrou com uma ação na Justiça pedindo a suspensão da licença da usina hidrelétrica de Belo Monte. A repórter Patrícia Nascimento está com o procurador Ubiratã Caseta e tem mais detalhes. Marcos, antes da gente começar a entrevista, eu quero lembrar ao nosso telespectador que você pode participar enviando suas dúvidas, sua pergunta, pelo 4006-9211. E a gente conversa aqui com o procurador Ubiratã Caseta. Muito obrigada, procurador, por ter vindo aqui conosco. E a gente quer começar dizendo por que o Ministério Público Federal pediu a suspensão das obras da usina hidrelétrica de Belo Monte. Bom, nós estamos acompanhando Belo Monte desde o início e havia uma série de obrigações que a Norte Energia deveria ter implementado já antes de iniciar as obras ou durante esse processo de obras. Essa ação específica, ela discute saneamento. Uma série de providências na área de saneamento que deveriam ter sido feitas em Altamira, em Vitória do Xingu e nas locais de obra, como nos sítios Belo Monte e Belo Monte do Pantau, estão atrasadas. O cronograma que tinha sido fixado pelo Ibama nunca foi cumprido e isso vem causando danos, uma série de danos. Nós então pedimos, o Ibama confirma que não foi cumprido, confirma uma série de irregularidades, mas não suspendeu a licença. Nós entramos em juízo para que o juiz determine a suspensão das obras enquanto essas obrigações em relação ao saneamento não forem cumpridas. Enquanto a Norte Energia não der o mesmo empenho que ela dá às obras, a essas obras que são condicionantes, que são necessárias para a população para diminuir o impacto, a ideia é que a obra hidrelétrica fique paralisada e avance, por exemplo, nesse caso específico, as obras de saneamento. Quem fiscaliza, procurador, a implantação dessas condicionantes? Bom, o Ibama fixou as condicionantes e é dele o primeiro papel de fazer essa fiscalização. Agora, ele tem fiscalizado, fez dois relatórios, nos dois relatórios apontou as irregularidades, mas não deu eficácia a isso. Ele simplesmente aponta, aplicou uma multa, mas deixa a obra seguir e deixa que a empresa continue a atrasar nesses pontos. Então, é nosso papel do Ministério Público, identificando isso, ir a juízo para cobrar do judiciário que ele faça o que o Ibama já deveria ter feito, que é suspender a obra enquanto essas condicionantes não são implementadas. Nós estamos discutindo nesse caso saneamento, mas vamos provavelmente discutir saúde, educação e outras questões que estão em aberto. Agora, existe um prazo para que a empresa Norte Energia execute essas condicionantes? Sim, cada uma dessas condicionantes tinha um cronograma, um cronograma que em alguns casos vai até 2015. O que nós estamos vendo é que aquilo que já deveria ter sido feito não foi, o que deveria estar sendo executado continua sendo adiado. Então, o pedido da ação é que esse cronograma seja ajustado, que aquilo que não foi feito seja feito imediatamente, seja apresentado pela empresa, um cronograma verdadeiro, quem ela contratou, como é que ela vai executar, quantos meses ela vai executar e que o retorno das obras da hidrelétrica em si fique condicionado a esse acerto no calendário, que essas obrigações sejam cumpridas, que elas entrem num ritmo que é um ritmo que seja mais ou menos igual ao ritmo da própria obra da hidrelétrica. Além desse período de suspensão da obra, existe alguma outra penalidade que a empresa pode sofrer pela não implantação dessas condicionantes? Sim, na mesma ação nós pedimos uma condenação para o que nós chamamos de dano moral difuso, ou seja, o dano que esta ação, essa omissão da empresa causou a toda a sociedade. Nós estamos falando de danos à saúde a partir do saneamento, é a poluição que aumentou, é falta de tratamento de lixo adequado, é uma continuação da exploração do lixão de Altamira, que já estava muito próximo do seu esgotamento. Então, para punir a empresa por não ter cumprido aquilo que ela prometeu, nós pedimos, além da paralisação, essa aplicação de uma punição que seria uma indenização para a sociedade em razão do descumprimento das obrigações. Agora, uma outra proposta de construção de usina hidrelétrica é a do complexo do Tapajós, que em Itaituba agora, os pesquisadores, cerca de 80 pesquisadores estão realizando os estudos de impactos, estudos de implantação, por que o Ministério Público pediu também a suspensão desse primeiro momento de pesquisa? Bom, nós temos dois motivos aí. Um, o primeiro é que nesse conjunto de hidrelétricas que se pretende colocar no Tapajós, em São Luís do Tapajós, apenas uma delas, seis, sete hidrelétricas, há uma série de populações tradicionais que serão afetadas, não apenas indígenas. E o Brasil assumiu uma obrigação, tanto na sua Constituição, quanto numa Convenção Internacional, de ouvir essas comunidades antes de fazer qualquer coisa. Então, elas têm que ser ouvidas de uma maneira verdadeira, livre, consciente, informada. Isso não foi feito, esse processo está em andamento. Então, é prematuro você iniciar estudos, remeter pesquisadores para esse local, sem ter conversado com as comunidades que vão ser afetadas. E a isso você soma um outro problema. Nós tivemos, no final do ano passado, uma operação da Polícia Federal nessa mesma região, para combate de mineração, uma série de outros problemas na região, e que levou à morte de um índio e a outros serem feridos. Isso faz com que aquela região esteja muito conturbada, uma região que está ainda muito fragilizada, as cicatrizes estão abertas. Quando você remete 80 pesquisadores, sem que a população seja avisada, e coloca esses pesquisadores dentro de um grupo de força policial muito grande, você faz com que aquela tensão social que estava ali, ela fique cada vez maior. E você não transmite um recado muito bom para a sociedade. É como se você falasse, olha, eu vou te ouvir na hora que eu quiser, apenas por uma questão formal. O que você disser não vai ser importante. É isso que nós estamos lutando. Nós entendemos que tem que ser ouvido antes, desouvido de uma forma que essas comunidades possam efetivamente se manifestar, e só depois se iniciem os estudos. Agora, existiram momentos, existem momentos no processo de construção, de implantação da usina hidrelétrica de Belo Monte, em que os movimentos sociais e as próprias comunidades indígenas e caboclas, e o Ministério Público Federal, interviram com relação a essas comunidades não terem sido escutadas. A gente pode dizer que é um processo parecido com o que está acontecendo agora? Muito semelhante. Muito semelhante. Todos os erros que nós vimos no caso de Belo Monte parecem que vão se repetir em São Luís do Tapajós. A diferença é que nós estamos, nesse caso de São Luís do Tapajós, cobrando ainda mais cedo do governo essa discussão. Ainda antes do início de uma coisa que seja mais irreversível, nós já estamos mais próximos, já houve o erro em Belo Monte, já não ocorreu em Belo Monte como deveria ocorrer, e nós não podemos deixar que isso se repita. No complexo do Tapajós, que são sete, oito usinas hidrelétricas, que afetam toda uma bacia ideográfica, que afetam inúmeras populações tradicionais e que têm o direito de serem ouvidas e ouvidas de uma maneira verdadeira e não apenas formal. Está certo. Muito obrigada, procurador. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Não esquecendo que você pode mandar a sua pergunta pelo 4006-9211. Marcos. Campanha Declare Certo. Neste sábado e domingo, uma equipe de contadores vai prestar esclarecimentos gratuitos aos contribuintes paraenses sobre o correto preenchimento da declaração do Imposto de Renda. A ação será no Parque Shopping das 10 às 21 horas do sábado e na Praça da República no domingo das 8 às 15 horas. A operação tem o objetivo de auxiliar contribuintes de Imposto de Renda, pessoa física, que tenham dúvidas sobre a declaração. O período de entrega da declaração começou no dia 1º de março e termina no dia 30 de abril em todo o país. Quem perder o prazo está sujeito a penalidades. Agora vamos falar de saúde. Domingo, dia 7 de abril, se comemora o Dia Mundial da Saúde. E para festejar a data, em Belém, o Hospital Ofir Loyola realiza uma programação especial. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos. O Dia Mundial da Saúde foi criado em 1948 pela Organização Mundial da Saúde para conscientizar as pessoas sobre os principais problemas de saúde que afetam a população mundial. Hoje, em Belém, o Hospital Ofir Loyola, para comemorar esta data, oferece uma programação especial, que inclui a verificação de pressão arterial e testes de glicemia que serão oferecidos aos visitantes do hospital. Além disso, serão ofertadas uma série de palestras sobre alimentação saudável, qualidade de vida, câncer de boca e prevenção oncológica. A programação ocorre durante todo o dia de hoje. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E ainda falando sobre saúde, hoje o Hospital Universitário João de Barros Barreto, em Belém, está oferecendo testes gratuitos de detectar hepatite C. A ação faz parte da campanha Hepatite C, Quebre o Silêncio, que tem como principal alvo pessoas com idade entre 40 e 69 anos. Os testes serão realizados até às 17 horas de hoje. A hepatite C é uma doença silenciosa que pode ficar no organismo até 20 anos sem se manifestar. A doença pode ser transmitida por agulhas e seringas contaminadas ou por objetos cortantes não esterilizados. A ação com testes gratuitos integra o projeto Caravana da Hepatite C, que vai percorrer o Brasil, realizando o teste para pessoas entre os 40 e 69 anos ou quem apresenta em algum fator de risco. A doença afeta mais de 5 milhões de brasileiros. Terminam hoje as inscrições para o programa Ciência Sem Fronteira, na Universidade Federal do Pará. A repórter Patrícia Nascimento tem mais informações. As vagas são para alunos da UFPA que queiram estudar na Bélgica, na China, na Finlândia, na Irlanda ou na Áustria. Estudantes de várias áreas podem se candidatar. Os candidatos selecionados pelo programa para cursarem a graduação no exterior terão bolsa de estudos, pagamento de taxas escolares, seguro saúde, alojamento, alimentação, passagens aéreas e auxílio e instalação. As inscrições podem ser feitas pelo www.cienciassemfronteira.gov.br. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. O Pontifício Conselho para a Cultura no Vaticano realizará a segunda conferência internacional sobre células-tronco adultas entre os dias 11 e 13 de abril. O evento tem como tema Medicina Regenerativa, uma mudança fundamental na ciência e na cultura. A finalidade da conferência é aumentar a consciência global sobre a capacidade das células-tronco adultas. Devem participar do evento especialistas, políticos, diplomatas e pesquisadores de institutos e de universidades de todo o mundo. A conferência será aberta pelo presidente do Pontifício Conselho para a Cultura, Cardeal de Anfranco Revasse. E está prevista uma audiência com o Papa Francisco no sábado, dia 13 de abril. E você acompanha ainda nesta edição, oficina para profissionais que atuam em bibliotecas escolares. Agenda cultural para o final de semana. O bate-papo musical com Salomão Habib. E o procurador da República, o Biratã Gazeta, fala sobre conflitos no campo. O Nazaré Notícias volta já. Em Marabá, no sudeste do Pará, o júri popular absorveu José Rodrigues Moreira, apontado pelo Ministério Público como mandante da morte do casal de extrativistas José Cláudio Ribeiro da Silva e Maria do Espírito Santo da Silva. O crime aconteceu em maio de 2011, no assentamento Praia Alta Piranheira, em Nova Ipixuna, no sudeste do Pará. O irmão de José Moreira, Lyndon Johnson Silva Rocha, foi condenado a 42 anos e 8 meses por ter armado a emboscada. E Alberto Lopes Nascimento, apontado como autor do duplo homicídio, há 45 anos. A promotoria anunciou que vai recorrer da decisão profilida pelo juiz Murilo Lemos Simão. E vamos retornar mais uma vez com a repórter Patrícia Nascimento e o procurador da República, o Biratã Gazeta, para falar sobre o resultado deste julgamento e sobre os conflitos de campo no Pará. Isso mesmo, Marcos. A gente conversa de novo aqui com o procurador. E eu gostaria de saber, procurador, qual a avaliação que o senhor faz desse julgamento? Todos esses julgamentos do júri popular, eles têm sempre uma dificuldade de entender o que levou os julgadores a entender que alguém foi culpado e outro não. Nesse especificamente, o que preocupa é, mais uma vez, a sensação de impunidade. Você ter aqueles que são mais diretamente envolvidos, talvez os mais fágeis nessa cadeia de responsabilidade condenados, mas os mandantes, aqueles que realmente tinham interesse, que financiaram, que patrocinaram o crime, se libertando. Isso é um péssimo sinal que a sociedade transmite, porque ela, nas entrelinhas, diz culpado é quem executa, mas quem encomenda, quem tem interesse, quem realmente tem vantagem com essa morte, vai continuar numa situação tranquila. E isso acaba sendo um elemento que acaba propiciando que isso continue a ocorrer, que é uma das coisas que nós temos que acabar. Não é possível que nós cheguemos no estágio em que nós estamos e ainda haja mortes em razão de conflitos agrários e por motivos tão torpos como esse, que é de uma questão financeira para ocupar uma área específica. Agora, a gente pode dizer, por exemplo, que a questão da expressividade desse crime, a repercussão que esse crime teve, isso tem alguma relevância e influencia no resultado desse julgamento de alguma forma? Como, por exemplo, o senhor falou a questão dos mandantes. O acusado de ser o mandante do crime foi absolvido. No caso, por exemplo, do julgamento do assassinato da irmã Dorothy, que teve uma repercussão muito grande, a irmã Dorothy era uma religiosa, norte-americana, isso tem uma relevância? Nesse caso, são dois extrativistas, pessoas comuns. Não deveria ter tanto quanto tem, mas tem. Na realidade, o que nós observamos é que quanto maior a repercussão de um crime, quanto mais ele é divulgado e os motivos dele são divulgados, mais atento fica o jurado. O jurado já chega num julgamento desse, sabendo que ele está diante de um caso especial, que não é um caso corriqueiro, nunca mortes, nunca são corriqueiras, mas esse acaba tendo um componente adicional à morte. Ele envolve uma luta pela pacificação na terra, ele envolve uma luta por um aproveitamento sustentável. Então, quanto maior for a repercussão, maior a chance que esse jurado ingresse no julgamento mais atento, menos leniente, com maior capacidade de perceber a necessidade de julgar com justiça, mas ao mesmo tempo de mandar um recado para a sociedade. No caso da Emandora, tinha essa repercussão, ela foi muito grande. No caso desse julgamento de ontem, embora ele tenha tido uma repercussão inicial, depois ele ficou um tanto esquecido. E quanto mais próximo você está dos fatos, quanto mais a sociedade que vai julgar, é aquela sociedade ali do entorno, da região, onde os costumes sociais acabam se reproduzindo, mais difícil você tem de conseguir um julgamento isento. O ideal é que esse tipo de julgamento ocorresse o mais distante possível, ocorresse na capital. Não porque a sociedade de Marabá esteja contaminada, não. Mas é que a visão da sociedade de Marabá, muitas vezes, acaba sendo afetada por outros componentes. Por um componente de discussão sobre desenvolvimento, sobre discussão sobre... Que não é exatamente aquele que deveria motivar o julgamento. Então, esse tipo de julgamento, quanto mais divulgado ele for, quanto melhor se conhecer a realidade das pessoas e o contexto em que o crime ocorreu, maior a chance de você ter um jurado que entenda o que ele está julgando, que entenda a responsabilidade que ele tem em relação ao destino da sociedade, e não apenas em relação àquela morte específica. Agora, o senhor antecipava para mim anteriormente que, no campo jurídico, a gente chama isso, então, de desaforamento. Para que houvesse esse desaforamento no julgamento do caso dos dois extrativistas que foram assassinados, o que precisaria acontecer? Como aconteceu no caso da Irmã Dópez? Bom, teria que haver um pedido ou da defesa ou da própria acusação de que esse julgamento fosse transferido para uma outra cidade, fosse uma cidade mais isenta. Eu confesso que não conheço especificamente esse caso para saber se chegou a haver esse pedido e se ele foi rejeitado. Não me parece que tenha havido. Desde o início ele foi acompanhado ali para o Marabá e se definiu o Marabá como o local em que deveria ter ocorrido o julgamento. O que eu entendo é que esse tipo de julgamento, por envolver uma questão que é maior do que apenas a vida daquelas duas pessoas, aquelas pessoas não morreram porque eram a Maria ou o Zé Cláudio, elas morreram porque eram Maria e Zé Cláudio como componentes de uma luta social, como pessoas que travavam uma bandeira de uma efetiva implementação de um programa de reforma agrária que está sustentado pelo desenvolvimento sustentável e que tentavam evitar que esse projeto de desenvolvimento agrário se perdesse, que essas pessoas acabassem perdendo o objeto. É esse o tipo do crime, elas não morreram porque tiveram uma briga de vizinho ou uma briga passional, elas morreram porque tentaram fazer com que uma política de Estado fosse cumprida. E isso você tem que tirar da região dos fatos e trazer para uma região onde haja uma capacidade maior de isenção, em que essa briga local, esses conceitos locais não fiquem tão importantes para influenciar no resultado. Agora, parentes das vítimas declararam posteriormente o resultado do julgamento que teriam medo de sofrerem represálias e serem vítimas também de violência. Essa questão do medo de ameaças e tudo é uma realidade no Pará. Como é que o Ministério Público Federal se posiciona em relação a essa questão de defesa de testemunhas, a conflitos que são anunciados, digamos assim? Bom, nós temos cobrado cada vez mais que é obrigação do Estado, e aí quando a gente fala Estado, Estado mesmo do Pará e União, é criar condições para que essas pessoas possam desenvolver o seu trabalho com segurança. Os parentes das duas vítimas não são apenas parentes das duas vítimas, são pessoas que também atuam nesse movimento social, nessa mesma luta que levou à morte delas, e é muito possível que elas estejam mesmo colocadas em risco. Então nós precisamos cobrar do Estado, do governo federal, do governo estadual, uma política de segurança que dê a elas, que assegure a elas condições de ao mesmo tempo continuar a desenvolver a sua atividade de liderança, mas não colocar em risco a sua segurança. O método mais tradicional de proteção a testemunha, que é o programa de proteção a testemunhas, ele não é adequado para esse tipo de situação, porque faz com que essas pessoas sejam retiradas daquele local e vão para um outro local onde elas não são conhecidas por ninguém, que tem que ficar ainda assim desconhecidas. E quando eu estou falando de lideranças de movimentos sociais, isso tem uma dupla punição para a vítima. Ela é retirada do local onde ela cresceu, onde ela tem os seus laços familiares, e o próprio movimento social vê a sua liderança amputada. Ela não pode mais contar com aquela pessoa que era uma pessoa que verbalizava, que fazia com que a sociedade conhecesse a necessidade daquela luta. Então nós precisamos cobrar do Estado uma estrutura de segurança que garanta a essas pessoas poder continuar na sua luta, no local onde vivem, mas com uma proteção policial, talvez não necessariamente uma escuta, mas uma investigação que evite que elas venham a sofrer algum tipo de atentado. Tá certo. Muito obrigada, procurador, por ter vindo aqui, por participar conosco do Nazaré Notícias. Eu que agradeço. Marcos, é com você. Obrigado, Patrícia. E agora vamos falar de educação. Com o objetivo de contribuir com o ensino da literatura infantil em sala de aula, uma oficina foi ministrada na Escola Anísio Teixeira, voltada para professores, bibliotecários e técnicos que atuam nos espaços pedagógicos das bibliotecas escolares das escolas de tempo integral. Sombras feitas com materiais simples, como cartolina e garrafa PET, e com a ajuda do retroprojetor, o teatro acontece. Mostrar novas técnicas para estimular o interesse de crianças pela literatura foi o objetivo da oficina que aconteceu na Escola Anísio Teixeira. A oficina foi ministrada pela doutora em Educação pela USP, Maria Alexandre, com o tema Dinâmicas em Literatura Infantil e seus aspectos formativos. Eu acredito que todo o trabalho que promove a leitura, incentiva a criança ou o adulto a ler, ela já é válida em si, porque a literatura deveria fazer parte da nossa vida, da vida da criança, como se faz o alimento, né? A mamadeira para a criança desenvolver é o leite, e o leite intelectual é o livro, é a história, é a vida, lida, contada para a criança. Estimular o hábito de ler nas crianças é um desafio abraçado por muitos profissionais, e algumas alternativas para vencê-lo são trabalhar em equipe e desenvolver novas práticas. Eu acredito que a partir da leitura é possível formar o caráter e a formação sociocultural da criança, porque só com a leitura existe a possibilidade dessa criança, quando se tornar mais velha, se tornar um leitor com senso crítico, de ela poder opinar sobre alguma coisa, porque sem a leitura, como é que ela vai poder conversar com outras pessoas? Para a doutora em educação, ler é mais que uma distração, é o alimento para a formação de um ser humano crítico. O mais importante de tudo é o contador ou mediador de leitura ser apaixonado pela literatura. O melhor recurso é ele mesmo, é o coração apaixonado, é o encantamento que ele possa passar para o leitor e para o ouvinte e criança. Mas, independente também dessa postura que o mediador tem que ter, ele também pode usar técnicas diferenciadas para visualizar o livro, para mostrar uma forma diferenciada para a criança interagir com a história. A importância desse conceito é conhecida e aplicada por muitos profissionais. E agora vamos falar de concursos. Nos meses de abril, maio e junho, haverá várias provas de concursos públicos para milhares de vagas em todo o país. Entre os principais órgãos com seleções abertas estão Anvisa, Ministério Público da União, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, IBAMA e Ministério da Integração Nacional. Também haverá concursos para as polícias civil e militar em vários estados, além de outros órgãos estaduais no país. No dia 19 de maio, serão aplicadas as provas para a Caixa Econômica Federal e para o Ministério Público da União. E no dia 2 de junho, as provas para Anvisa e Ministério da Integração Nacional. No Pará, acontecerão concursos para a COSAMPA, Banco do Estado do Pará e Polícia Civil do Pará. E acompanhe agora as dicas para o final de semana na Agenda Cultural. O Instituto Arraial do Pavulage promove neste domingo o Cordão do Peixe Boi. O evento percorre as ruas de Belém, da Boulevard Castilhos, França, até o Veru Peso. Ele reúne diversas famílias e busca promover a valorização da cultura e identidade locais. É neste domingo, a partir das 6 horas da manhã, com concentração na escadinha do Cás do Porto, na Estação das Docas. E a partir das 8h30, segue o cortejo. Agora você acompanha outras dicas aqui na nossa Agenda Cultural. Com influências do rock e do pop das décadas de 60 a 90, a banda paraense Os Grileiros fará show de pré-lançamento do CD Piscar de Olhos. O primeiro disco do grupo será apresentado nesta sexta, a partir das 7h da noite, no Sesc Boulevard. A entrada é franca. O grupo Boi Moleque, de Ponta de Pedras, comemora seus 10 anos com apresentação especial nesta sexta. O espetáculo Paixão e Emoção, 10 anos de tradição, será a partir das 6h da tarde, na Estação das Docas, com entrada franca. E ainda falando sobre cultura, uma pesquisa que já dura 23 anos foi finalmente apresentada ao público. O violonista Salomão Rabib lançou uma obra sobre Tó Teixeira, compositor paraense, que deixou uma importante coleção com cerca de 600 peças para violão. Marcos Tó Teixeira ficou conhecido graças à Lei Municipal de Incentivo à Cultura, mas suas obras e sua vida ainda são pouco conhecidas pelo povo de Belém. E para falar sobre ele, Salomão Rabib, que é músico e pesquisador, dedicou um tempo longo, né, Salomão, para conseguir fazer uma pesquisa e organizar o material com toda a trajetória de vida de Tó Teixeira e também com músicas dele que você tocou, interpretou. É verdade. Foi um tempo longo, foi um tempo difícil, porque fazer uma pesquisa nessa magnitude não é fácil, mas o resultado, graças a Deus, a perseverança foi muito forte e a gente consegue hoje ter um trabalho inédito de um compositor fantástico que estava esquecido, estava engavetado, né, e essa imortalidade foi adquirida agora, porque a partir de agora as pessoas podem não só ouvir, como tocar também, ler sobre a vida dele, né, ouvir, ver, porque tem DVD, tem três CDs, tem um livro de partituras e um livro histórico. Esse kit forma esse resultado da pesquisa sobre a vida desse compositor humilde, pobre, que não teve realmente a projeção merecida na sua época. O que é um livro histórico, 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 Mas foi somente a quantidade de obras dele que te chamou a atenção ou teve algo mais? A quantidade é igualmente com a qualidade da obra. São músicas muito simples. O Tó Teixeira fazia temas quase que com vinhetas, como isso aqui, por exemplo. É uma melodia simples, que é um carimbó, onde durante as gravações eu acrescentei uma outra nota, uma outra voz, que ficou mais ou menos assim. A propósito, ele fazia música para a saudade. E ele dividia em dois tipos de saudade a saudade. Saudade de coisas que você pode ter de novo ou ver de novo. Como ir a um lugar que você gostou, que você está afastado há muito tempo. Como rever alguém, algum amigo que mora fora ou que mesmo na cidade faz tempo que você não vê. Enfim, saudade de tomar uma água de coco. Tem algum espetáculo previsto? Dia 2 de maio tem, no Teatro da Parte também. Eu vou apresentar uma outra parte do trabalho do Tó e vou apresentar música árabe e música espanhola. Muito obrigada, Salomão, por suas informações e parabéns pelo trabalho. E o Nazaré Notícias desta semana fica por aqui. Tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira a gente encerra esse Nazaré Notícias com muita música. Música Música Música